John Laporta, presidente do Barcelona, fez críticas públicas nesta sexta-feira, às vésperas de um novo clássico contra o Real Madrid, sobre uma suposta campanha externa para desestabilizar a equipe e, a longo prazo, o clube. Isso ocorre no meio do escândalo do caso Negreira. Em um vídeo institucional, Laporta declarou, na campanha que estamos sofrendo não é casualidade e tem o objetivo de desestabilizar a equipe no curto prazo e, no médio prazo, controlar o Barça. Teremos tempo para explicar quem, por que e como querem orquestrar essa campanha. Na quarta-feira, o Juizado de Instrução 1 de Barcelona admitiu a abertura de um processo para a denúncia contra o Barcelona, o ex-vice-presidente do Comitê de Arbitragem José Maria Henrique Negreira e a empresa das NIL 95, todos envolvidos no caso Negreira. A denúncia do Ministério Público acusa o Barça, dirigentes do Clube Negreira por crime de corrupção entre particulares no domínio esportivo, administração desleal e falsificação de documento comercial. O Barcelona pagou mais de 7,3 milhões de euros à empresa de Negreira, ex-vice-presidente da Comissão de Arbitragem da Federação Espanhola de Futebol, ORF, entre 2001 e 2018. Mas antes de continuar, não se esqueça de curtir, compartilhar e ativar o sininho. E o João Pedro tem um recado para você. Quer saber como eu faturei meu primeiro milhão na internet com apenas 23 anos? O que eu fiz foi criar um império online que me rende mais de 10 mil reais todos os dias no Piloto Automático. Graças a isso, eu consigo viajar literalmente o mundo todo, trabalhando apenas algumas horas por dia. Não foi fácil, mas o caminho que eu segui pode ser copiado. Clique no botão aqui embaixo e assista o vídeo que eu preparei para você, onde eu mostro com detalhes a estratégia que eu uso para vender todos os dias há mais de 10 anos. Clica e depois só me agradece. Os promotores alegam que, sob um acordo secreto e que em troca por dinheiro, Negreira privilegiou o Barcelona em decisões tomadas pelos árbitros nos jogos disputados pelo clube, assim como nos resultados das competições. Laporta prometeu contra-atacar e não tenham nenhuma dúvida de que nos defenderemos. Não só isso, vamos atacar também. Mas acredito que não devemos estar centrados em outros aspectos que desviam a atenção de nossos jogadores. Nesta sexta-feira, o site Libertad Digital publicou uma reportagem exclusiva com detalhes de um dos relatórios elaborados por Negreira para o Barcelona. O documento mencionado é de outubro de 2012, antes de um clássico contra o Real Madrid pelo Campeonato Espanhol. O jogo acabou empatado em 2x2, com dois gols de Messi 2 de Cristiano Ronaldo. No relatório sobre arbitragem, encaminhado ao falecido diretor do clube, Josep Contreiras, Negreira traz, além da ficha técnica do quadro, uma análise do perfil pessoal do árbitro Delgado Ferreiro, inclusive com dicas sobre como os jogadores deveriam se comportar em lances de falta. O próximo jogo do Barcelona será justamente o clássico contra o Real Madrid, neste domingo, às 17h, ao horário de Brasília, no Camp Nou, válido pela 26ª rodada do Campeonato Espanhol. O Barça lidera a competição com 65 pontos, 9 a mais do que o rival. E galera, não se esqueça de curtir, compartilhar e ativar o sininho. Até a próxima!